O que tem em comum entre Concorde e Mortal Kombat 1? Vocês sabem, o maior fracasso do ano, o Concorde, um jogo de live service, ainda pago, cheio de microtransações e muita lacração, parece com um jogo que a gente já está acostumado. Infelizmente, Mortal Kombat 1, principalmente a expansão do Caos, o Reino ao Caos, que chega agora em setembro. Mas o que tem em comum essas duas coisas? Um jogo ali que fracassou, já fechou até os servidores, o Concorde, vai reembolsar todos os consumidores que compraram ali o jogo. Presta atenção, o que tem a ver essas duas questões? Concorde e Mortal Kombat 1, Reino ao Caos? No vídeo, a gente vai comparar uma franquia que a gente já conhece, que tem mais de 30 anos, com um lixo que foi feito há 8 anos atrás e flopou. Concorde, você já deve ter visto trilhões de vídeos pelo YouTube falando do grande fracasso da Sony. É o maior fracasso da década, sei lá. Tem que ter um prêmio de pior jogo, pior fracasso da história da indústria dos games. Concorde que foi feito, galera. Foram 8 anos ali, eu até tive que estudar um pouquinho o Concorde aqui, porque eu não sigo muito essa linha de jogo, de FPS. Você misturou ali um valorante da zona, da Deep Web, do Sete Além, um valorante horrível, com muita lacração. A gente já conhece essas coisas que enfiam nas histórias dos games, nos personagens, dos desenvolvimentos dos personagens. A gente já conhece isso aí. E fracassou! Foram 8 anos ali trabalhando, os caras cobraram ainda. Eles vieram com a ideia de live service, para você comprar a skin ali, com uma pegada ali, pensando em Fortnite, em Valorant, que já são jogos que é difícil manter o player. E aí o Concorde simplesmente, a produtora Sidewalk, enfiou 40 dólares ali para você comprar o jogo. Eu não me lembro quanto que estava na Steam, comenta embaixo. Presta atenção no valor, 40 dólares, né? 40 dólares para você jogar um jogo FPS ali, genericasso. Pensa num bagulho genérico da época, sei lá, de Play 3 com o Xbox 360, misturando ali FPS, né? Tem uma história cinemática, os caras pagaram dublagem, tudo. A dublagem do jogo até legalzinha, se você ver alguns trailers aí da Sony oficiais, parecia, prometia. Mas o jogo já nasceu morto, né? Ele já nasceu morto, lá atrás. Teve na PlayStation Showcase. A galera nem assistiu direito, né? Então já estava ali fracassando. E aí eles começaram a lacrar mais ainda. E a própria comunidade que eles tentavam puxar, a comunidade que gosta de uma lacraçãozinha ali, tudo. Até a comunidade eles começaram a boicotar. Os caras começaram ali praticamente a xingar os fãs. Ou alguns caras ali, os próprios consumidores que estavam reclamando do jogo. E aí foi a maré. Foi um em cima do outro ali, um caindo. O efeito dominó começou e tivemos isso aí. Menos de 25 mil cópias foram vendidas, né? Se isso não foi fracasso pra você, meu Deus do céu, não sei o que é fracasso. Menos de 25 mil cópias vendidas no mundo inteiro. E todos serão reembolsados pela Sony. A Sony tá deletando tudo, né? A Sony não deletou trailer, né? Eu até falei, pô, vou gravar esse vídeo. Vai ser difícil achar um trailer. Mas tem ainda os trailers aí oficiais da Sony. Eles não falaram que vão voltar com o jogo. Simplesmente vão devolver toda a grana. Mais do que certo, né? Mais do que certo por essa parte aí da Sony. Devolver a grana. Mas é muito bom isso acontecer. Por um lado, é muito ótimo isso acontecer. Porque a gente vê que os fãs e os consumidores não estão aceitando mais qualquer coisa aí que empurram pra gente, gamers, né? Ou fãs aí, ou entusiastas aí da indústria. Você lacra, você quer roubar o consumidor ali por microtransação. Parece algum jogo, né? Que a gente conhece e fala muito nesse canal. Parece muito um jogo. O Concorde e a Sony já viram que esse negócio, esse lixo, esse extrume de live service, não funciona. Não funciona mais. Só pra alguns jogos ali que é difícil ainda manter. Tem alguns exemplos aí. Vocês conhecem, né? Mas Mortal Kombat 1. Como que a gente compara Mortal Kombat 1, a expulsão, Reinald Chaos com o Concorde? Será que vai ter o mesmo destino aí? Vai flopar geral? Ninguém vai comprar. Netherrealm ou Warner vai tomar madeira? De novo, tirando o esquadrão... O jogo do esquadrão que tomou uma madeirada. Eu acho que é o segundo pior flop. Depois do Concorde. Só perde pro Concorde, né? Não tem como ganhar desse jogo Concorde de fracasso, né? Consegue a mesma coisa, né? Microtransações. Parece um jogo live service. O jogo é incompleto. A gente sabe muito bem desde o primeiro dia. A gente já pagou R$ 470. Para vocês que não conhecem Mortal Kombat, foi R$ 470 a versão Premium, que vinha com o Capitão Patro, o Omni-Man, o Peacemaker e tudo. E o jogo tá uma porcaria. Tudo incompleto. Todo mundo sabe. Quem tá por fora ali da bolha aqui de Mortal Kombat, pensa que o jogo tá demais. Mas se a gente for ver as vendas, o jogo, ele tá vencendo seus principais concorrentes, que é o Tekken 8 e o Street Fighter 6. Meu Deus do céu, vocês conseguem perder pro Mortal Kombat 1 Life Creation. Meu Deus! Eu não acredito que a Capcom e a Bandai vendem menos ainda que o pior Mortal Kombat da década, né? Que esse é o pior Mortal Kombat da década. Mas vamos focar aqui na expansão Reina, o Caos, do Havik. É mais caro que o Concorde. A gente... Não, Sector. Calma aí. É mais caro que o Concorde. É R$ 49. Se você já comprou a Premium Edition, que é R$ 470 que você pagou, você vai pagar mais R$ 250. Pra ter a lacração Sector, que é a robô feminina... É lacração sim! Não vem com essa ideia que não é lacração. É uma franquia de mais de 30 anos, com história estabelecida nos dois ciborgues, e os caras me inventam. Tem tanta personagem feminina, mano, no universo de Mortal Kombat. Se eu parar aqui pra gravar, vai demorar meia hora o vídeo. Então eu não vou falar das personagens femininas que eles poderiam colocar. Além disso, eles poderiam mudar até o nome e não ser Sector, né? Eles quiseram ali pegar o nome Sector por falta de criatividade. A mesma coisa de Concorde. Falta de criatividade ali e tentar ganhar um dinheiro fato. Um exemplo de falta de criatividade foi esse fatality aí que a gente viu. Só faltou colocar a cara do Robert Downey Jr. Meu Deus do céu! Olha isso! Se isso não é falta de criatividade, eu não sei o que é. Legalzinho? Eu não sei. O caso vai ter o mesmo destino do Concorde? Na minha opinião, não. Porque Concorde foi um lixo. Não tem ali apego emocional, não tinha nem fãs, né? Então ele já nasceu morto e acabou. Mortal Kombat? Ele tá perdendo os fãs nesse título, mas como é uma franquia de 30 anos, tem muita história, tem muito peso, a gente sabe que é a mina de ouro da Warner, é bom que aconteça o que aconteceu com o Concorde pra Warner ver, porque ela não se ligou ainda depois do Esquadrão, do jogo do Esquadrão. Ela não se tocou ainda com esse negócio de microtransação, live service e lacração. Dá errado. Ela não se tocou. Ela tá esperando tomar outra madeira, parece. A gente não sabe, não tem como saber, o número de vendas dessa expansão. Mas eu, como criador, já vejo aqui o público. Eu já conheço o público de Mortal Kombat, o público raiz, aquele público que não é de Mortal Kombat, que recebe o Pix ali, que é lacraio. Vocês entendem, não vou falar muito não. Eu já conheço. A gente já vê o baixo interesse da galera. Muita gente falando que não vai comprar essa expansão, vai esperar, lógico, se você for sábio, vai esperar a DLC abaixar, porque vai abaixar, sei lá, em duas semanas já vai ter promoção. Porque aí eles vão ver o tanto que eles estão se lascando com essas vendas aí do reino ao caos. Eles já vão ver. Uma semana eles já vão abaixar aí essa DLC. Duas semanas, sei lá. Eles já vão ver. Já vão tomar a taca dos fãs. Tomara que... Espero que aconteça, sim, uma resposta dos fãs pra essa coisa de live service. Principalmente a coisa de live service que é intancável, né? Você pagar 400 e pouco e ainda tem que pagar por skin... Por skin genérica, mano. A gente tá vendo... O Mortal Kombat é preguiçoso demais. O menu, os bonecos, esse negócio de camel, não é igual o 11. Se você comparar com o 11, que é o antigo antecessor do MK1, não tem como comparar. Dá de mil a zero no 11. O fato da gameplay, a gente entra pelo fato da gameplay. Não vai ser igual a um Concorde. Não é genérico, né? A gameplay de Mortal Kombat é diferente. Tem o seu nicho. O Concorde queria atingir um público maior. Não deu nem pro cheiro. Vocês viram ali. Mortal Kombat vai atingir o mesmo público ou até menos nessa situação. Porque se fala muito mal. Então ninguém vai ali se interessar. A Warner teria tudo pra mudar isso aí. mas ela continua tacando no mesmo lugar. Live service, microtransação e lacração. É lacração, sim. Não tem como falar que não é lacração, mudar o gênero dos personagens. A gameplay tá legal? Tá, tá legal. Eu até achei legal. Eu falo isso. Tá legalzinho do sector, mas eu já sei como que o público vai reagir. E já está reagindo. A gente nem viu o trailer do Noob Saibot ainda. Mas Mortal Kombat vai de Concorde? Vai acabar tudo? Vai devolver o dinheiro? Lógico que não, né? Mortal Kombat, se acontecer isso aí, se for um fracassasso, as vendas do rei na U-Kaos, eles simplesmente vão fazer o que eles fizeram no MK11 e encerrar o suporte. E nós fãs aqui de Mortal Kombat, que gastou quase mil contos, vai gastar ainda, porque vocês vão ver que vai lançar ainda o pacote de camel. Nós fãs que conhecem Mortal Kombat, que gostam de Mortal Kombat, jogam todo dia no online, no competitivo, no casual. Todos os fãs, vamos tomar lá, né? Vai encerrar o suporte, se não vender bem, porque a Warner é assim, se não vende bem, ah, fecha. Não, eles não querem arrumar o jogo, eles só querem vender, explorar o fã, o consumidor, e é isso. Mas não vai de Concorde, não. Não vai acabar, não. Simplesmente, eles já estão fazendo outro jogo, vocês já sabem, que NetherRealm já está trabalhando num próximo título, e é isso, né? Se for fracasso, simplesmente vão fechar ali o suporte do MK1, que eles prometeram, Ed Boon falou, né, que seria o maior suporte. Tem até nome 2, né? O ano 2, o nome, né? O ano 2 de Mortal Kombat 1, o segundo ano de lacração, digo, de Mortal Kombat 1. Então, vamos ver aí no que vai dar. Não vai ser igual Concorde, lógico, totalmente. Eu só comparei aqui o vídeo para ficar meio engraçado para a gente entender os dois lados, porque se parecem um pouco, né, em alguns quesitos aí de microtransações, live service, lacração. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Qualquer coisa de Mortal Kombat, vocês sabem onde assistir. E diga não à exploração do consumidor e o fã de jogos. E fui!